Tudo pra ser o cara do time, tudo pra me dar bem na Europa. Esse era o meu pensamento, mas não aconteceu nada do que eu era esperado. Eu fiquei lá quatro meses na Itália, joguei um total de 40 minutos. Nenhum jogo sequer como titular. E eu lembro que os torcedores me viram na rua e falavam Você não joga? Você não joga? E essa era a pergunta que eu me fazia todo dia. Eu falava, pô Deus, por que eu não jogo? A contratação é mais cara, tem tudo pra eu jogar. Mas os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. E a gente tem que entregar tudo a Ele e confiar que o plano dEle... A gente pode não entender no momento, mas lá na frente a gente vai entender que foi o melhor caminho que Ele pode nos oferecer. E eu passei por um momento muito complicado. Na Itália, um momento que eu ia pro treino num carro, eu começava a chorar de triste, querendo jogar, querendo ser feliz. E eu lembro que eu chegava no estacionamento, eu esperava um pouquinho pra entrar no vestiário, porque eu tava com a cara de choro, de choro, mas... A palavra de Deus diz, feliz, são os que choram porque serão consolados. E Deus me deu força pra superar naquele momento, colocou um louvor na minha vida que dizia... Eu ia até cantar pra você, irmã, como eu tô rouco. E dizia, filho, eu te lembro. Eu te lembro que eu tô aqui. A palavra, o louvor dizia, filho, eu te lembro que eu estou aqui, que jamais te deixei, que tuas dores eu sarei. Cada lágrima eu enxuguei e eu sempre cuidarei de ti. Eu sou o dono da manhã. E aquele louvor me dava força todo dia pra levantar e treinar, pra me dar esperança. E eu encontrei uma igreja lá na Itália, que era o momento que me dava mais alegria. Era o momento que eu ia pra igreja. Na quinta-feira, toda quinta-feira eu ia pra igreja com a minha mãe, buscar o Senhor. E eu fiz amizade com a família de brasileiros, que era dessa igreja. E ontem, conversando com esse amigo, ele me mandou um áudio, ele falou que o pai dele, que era pastor, presidente da igreja, era uma igreja pequena, e ele falou que o pastor era um daqueles pastores bem tradicionais, sabe? Que não gosta de tatuagem, brinca, essas coisas. Eu não tenho nada contra quem tem esse pensamento. Mas é só pra dizer que... Aí quando eu cheguei nessa igreja, esse pastor me conheceu, e ele fez uma... Teve um carinho por mim, ele viu o Cristo em mim, sabe? E a gente ficou muito apegado, a gente... Quando eu cheguei lá, ele quebrou toda a religiosidade que... que ele tinha, sabe? Por ter essas características que ele não concordava. Só que naquele momento ele percebeu que eu levava a palavra de Deus a sério, que eu buscava a Deus todos os dias, que nada deixava a minha fé abalar. E conversando com esse amigo, ele disse que os comentários lá na... Na Itália, lá em Firenze, porque era uma cidade bem pequena. E os comentários lá na igreja eram que... Na igreja não, desculpa. Nos bares lá de Firenze, nos lugares que ele andava, era que os comentários eram que eu era um cara que servia a Deus, sabe? Um cara que eu... Que eu era temente a Deus. E mesmo se eu sabia, mesmo sem... Se eu sabia que eu passava isso para as pessoas, sabe? Só de estar indo ali na igreja toda quinta-feira. E... Aquilo me fez pensar, hoje, quando ele mandou esse áudio, que foi o maior testemunho que eu podia ter deixado na Itália. Melhor do que hoje, melhor do que qualquer coisa, foi esse testemunho que eu deixei lá. De que eu era um cara que servia a Deus, que eu era temente a Deus. E... O testemunho... Que eu deixei lá. Criou um legado. Um legado nesse Pai. Um legado nas pessoas. E eu quero perguntar a vocês. Qual o legado que vocês têm deixado por onde vocês passam? Mesmo se for por pouco tempo, a gente tem que deixar a marca de Jesus. Mesmo se for por pouquíssimo tempo. Eu fiquei lá há quatro meses, mas... Pra honra e glória dele, esse meu amigo falou que nos comentários de lá era esse. E nós temos que deixar a marca de Jesus por onde eles passaram. A gente tem que mostrar pras pessoas o de Deus que a gente serve. Amém? Amém. E... Durante esse período, durante esse período, Deus já... Eu tava falando com a minha mãe. É... Naquele momento muito ruim, né? Que a gente tava passando. Todo mundo chateado lá em casa. E... Deus já tinha falado... É... E ela teve um... Um ato de fé que eu não tava tendo naquele momento. Eu lembro que ela... Ela me dizia... Nós vamos voltar pro Brasil. Nós vamos voltar a ser feliz. Eu falava... Mãe, tá doido? Acabei de chegar aqui. E no fundo, eu queria mesmo ela voltar a ser feliz. Voltar... A ser feliz no futebol. Voltar a jogar. E... Minha mãe já deixava... Lembro que ela já deixou a mala pronta. Com a fé que eu não tava tendo naquele momento. E... E... Voltei. E chegou a sondagem do Flamengo. É... A sondagem que... Graças a Deus se concretizou. E... Mas pra nós era muito difícil. Porque... Um clube europeu... Que acabou de fazer uma contratação... É... Um investimento alto. Eles não vão permitir que um jogador vai voltar pro Brasil... Quatro meses depois. Eles vão querer me emprestar... Pra Europa. E... Eu lembro que chegou essa sondagem... E todo dia... Minha mãe dizia... Vamos Flamengo. Vamos voltar a ser feliz. E... Até que um dia... Deus usou um pastor lá da igreja pra... Pra... Ele me falou que teve um sonho... Teve uma visão que... Que me envia criança com a camisa do Flamengo... Numa varanda cantando. E... Depois de muito tempo na negociação... De negociação eles me liberaram. E... Eu voltei a ser feliz. Voltei a... A ser feliz de verdade. E Deus abriu essa porta no Flamengo pra mim. E Deus fez esse milagre na minha vida. E eu lembro que eu me sentia criança. Todo dia eu cantava pra... Música do Flamengo com a minha mãe... Lá na Itália. Já feliz demais porque eu ia voltar pro Flamengo. E ali Deus realizou um sonho de criança. Que lindo, cara. E ali eu vi de fato que Deus realmente... Aquele louvor... Que Ele colocou pra mim lá atrás... Quando eu tava lesionado. Fazia todo sentido. E eu provei que Deus... Realmente Ele realiza sonhos. E nós temos que voltar a sonhar. Voltar a acreditar nele. Porque realmente Ele... É o Deus que realiza sonhos. E... Deus me levou... Lá pra Itália. Me escondeu lá. Endureceu o coração de pessoas. Lá mesmo sem entender o porquê de tudo isso. E às vezes a gente tá passando por uma dificuldade. Por um momento difícil. E acha que tudo isso é... É o nosso fim. Mas ali é como eu falei. É só o início que Deus tem pra nós. E eu creio que Deus tava me guardando. Porque... Em Atos 12... Em Atos 12 mostra... Bem claro que... Conta a história de Pedro, né? Pedro... Enquanto matavam cristãos... Pedro, ele tava guardado na prisão. Olha o cuidado de Deus com a gente. Ele tava guardado na prisão. E eu tava guardado na Itália. Deus me escondeu lá. E me trouxe pra realizar o sonho de criança. E Deus é um Deus que faz milagre na nossa vida. E o caminho dele são bem maiores que o nosso. Amém? Amém. E aí eu chego no Brasil com a alegria imensa de realizar um sonho. Eu lembro que eu tava... No meu primeiro jogo eu tava na... No banco assim... Olhando a torcida, o estádio lotado. E eu tava todo arrepiado ali. Porque eu lembrava da época que eu era torcedor de que... Na época que eu... Que eu ia pra arquibancada torcer. E... Realizamos atrás do tal na arquibancada. E nesse momento podendo estar no campo. Isso só Deus pode fazer isso. Eu nunca imaginava. E... Deus realizou aquele sonho pra mim. E eu comecei... Quando eu voltei pro Brasil... Eu comecei... A buscar mais... Eu quis aprender mais de Deus, sabe? Eu quis me firmar realmente nos caminhos do Senhor. E aí eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo. Comecei a ler Bíblia. E era engraçado que... Tudo que eu lia na Bíblia... Pedia direção a Deus e tudo que eu lia na Bíblia... Era exatamente o que eu tava orando. Eu tenho o costume de... Antes dos jogos, sempre fazer... É... A minha oração sempre... Fazer... Orar a Deus, né? E Deus me respondia através da imprensa. É... Eu falava, Deus... Que hoje eu possa brilhar. Mas pra Tua honra e Tua glória. Porque tudo é pra Ti, Senhor. E que eu possa brilhar em campo hoje. E a notícia no Brunsparte era exatamente aquela oração que eu fazia. Era... Pedro... Hoje brilha em campo. E ali eu vi que Deus... Ele responde àqueles que buscam. O Deus Ele tem... Ele responde as nossas orações. E... Quando eu jogava bem a minha oração era... Deus... Obrigado, Tua honra e Tua glória, Tua Sua. Tu és fiel. E quando eu ficava no banco... Eu orava. Deus, desce fiel da mesma forma. Porque... O Senhor me deu o livramento. Mesmo sem eu saber, o Senhor me deu o livramento. E o Senhor... O Senhor cuida de nós. Mesmo... É... Ele é o Deus que... Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Da mesma forma que Ele me deixa no banco. Da mesma forma que Ele me faz fazer burro. E Deus é o Deus de... Que é muito bom pra gente, porque... Eu orava assim todo dia, eu pensava nesse... Deus, Tu és o Deus que me faz balançar a rede. Mas Tu também é o Deus que me deixa no banco. Glória a Deus por isso. E... E nós... Isso aí ficou a lição pra mim, porque... Ali eu vi que nós devemos amar a Deus, não pelo que Ele faz, não por... Por me fazer fazer burro, por... Por me fazer... Me destacar dentro de campo. Nós temos amado a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E... E vivendo no caminho do Senhor... Mais uma vez Ele abriu as portas da Seleção Brasileira pra mim. Eu fui convocado pra Seleção... E ali tudo se repetiu. O mesmo cenário... De dois anos atrás se repetiu. Eu fui jogar no mesmo estádio, um dia antes de me apresentar. E eu lembro que passava um filme na minha cabeça, eu falava... Meu Deus do céu, como é que eu vou pra esse jogo? E... Eu lembro que eu ia pedir pra não ir pra esse jogo. Pra me poupar, porque... Eu tava com medo, eu tava com medo de ir pra esse jogo. Porque era no mesmo estádio, no mesmo lugar. E na mesma situação, um dia antes de eu me apresentar. É... Na Seleção. Mas naquele momento... Eu me toquei que eu tinha uma coisa que eu não tinha há dois anos atrás. Eu ali, naquele momento... Eu tava coberto pelo sangue de Jesus. E eu tava buscando a Deus. Então eu falei... Por que que eu vou ter medo? Se Deus tá comigo, por que eu vou ter medo? Eu lembro que eu fui pra aquele jogo. E... Tive uma experiência incrível com Deus. Porque... Eu fui pra esse jogo. Coloquei Deus na frente. Mas ainda com o pensamento assim, meio... Pô, será que... Vai dar certo? Será que não vai? Eu lembro que eu tava indo no ônibus. Tava chovendo. E eu tava com... Tive com medo assim, né? Da chuva. Falei... Pô, o campo vai tá molhado. Já pensando em... Em várias situações lá no jogo. E... Eu liguei pro irmão meu de oração. Ele falou... Dá ordem na nuvem pra... Pra parar. Pra parar de chover. Eu falei... Ih, esse cara é louco. Esse cara é doido. Eu vou dar ordem na nuvem lá. Mas... Eu inocentemente eu... Eu parei. Eu olhei pra Deus. Falei... Deus... Por favor, para de... Para com essa chuva na hora do jogo. Porque eu não quero me lesionar. Eu quero estar mais na seleção. Eu lembro que... Quando eu cheguei no estádio. Eu falei... Caraca... Aqui no estádio não tá chovendo. Glória a Deus por isso. E ali eu vi que de fato Deus tava comigo. Deus tava comigo naquele jogo. E... No meio daquele jogo. O zagueiro... O zagueiro adversário virou pra mim e falou... Parabéns. Ele falou... Pela convocação. Tu vai amanhã, né? Eu falei... Vou sim. E eu lembro que ele virou pra mim e falou... Ele falou... Pode ficar tranquilo. Que eu não vou chegar firme em você não. Eu lembro do que aconteceu lá dois anos atrás. E pronto. Eu vi como Deus ele cuida de nós. Eu... Pô... Nunca imaginava que um zagueiro adversário ia falar isso pra mim. Mas Deus ele faz isso. Ele coloca até o adversário pra jogar o nosso jogo. Tá bom? E ali eu venci a batalha mental também, porque foi um jogo que a gente perdeu de 4 a 0, mas eu saí com alegria imensa, como se eu tivesse ganhando o jogo. Eu gostei de fazer só eu ferindo o vestiário. E... E eu pude me apresentar, graças a Deus, com a seleção. E chegando na seleção, eu... Eu tive que me apresentar pros jogadores, né? Todo jogador novo tem que se apresentar. Eu lembro que foi depois do jantar. Tava todo mundo reunido no jantar. O jogador aí da seleção, todo mundo comissão técnica, o Tite, todo mundo pra me ouvir. E é um momento que todo mundo... Tá num momento de descontração, sabe? Um momento que todo mundo fica brincando, todo mundo fica rindo, zoando, quem sobe. E eu lembro que eu comecei a falar. Eu subi na cadeira. Eu falei, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu falei assim, pro jogo, pra todos que estavam ali na seleção, eu falei... Há dois anos atrás eu fui convocado. Infelizmente eu tive a lesão no joelho, não pude estar aqui. Mas... Se eu tô aqui hoje é sinal que eu superei tudo aquilo. Eu superei tudo aquele momento. E Deus me fez estar aqui hoje. E eu quero dizer pra vocês que... Que Deus não dá uma prova maior, uma dor maior pra gente que... Do que a gente possa suportar. E eu lembro que quando eu parei de falar, tava todo mundo sério, todo mundo ouvindo. Muito desemocionado. E Deus me levou lá pra contar do meu testemunho pra eles. Então dá uma glória a Deus por isso. E eram dois jogos. Eu joguei o primeiro, consegui estrear, consegui realizar um sonho. E... Sem dúvida nenhum, o momento mais feliz da minha vida, onde eu pude estrear pra seleção brasileira. Mas, infelizmente, no treino seguinte desse jogo, eram dois jogos. Mas, no segundo, eu não pude jogar, porque eu tive uma lesão bem pequena no meu adutor, que ele me tirou do segundo jogo. Mas, Deus me levou lá pra contar do meu testemunho. E eu até fiquei abalado com a lesão, mas, Deus, ele é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza. E ele tava no controle de tudo aquilo. E 2020 foi um ano onde Deus me abençoou demais, sabe? Deus me fez jogar no Flamengo, conquistar muitos títulos importantes. O que eu fiz com a minha carreira? Eu voltei a ser convocado pra seleção. Fui artilheiro, fui vice-artilheiro do Flamengo na temporada. E Deus tava me abençoando muito. Mas, no final do ano, teve a conquista a maior da minha carreira. Fui campeão brasileiro pro Flamengo. mas depois dessa conquista mas depois dessa conquista do brasileiro eu voltei a deixar Deus de lado eu saí pro caminho seu novamente por empolgação por viver aquela mentira que o mundo nos oferece e acabei me empolgando com o título eu fiquei longe dos caminhos de Deus e eu tinha esquecido de tudo que aquilo que eu tava vendo tudo que eu conquistei brasileiro, todos os títulos foi Deus que tinha me dado eu voltei a viver a vida de pecado que eu levava antes mas graças a Deus não durou muito tempo novamente eu voltei de férias e no segundo jogo contra o Botafogo nem tinha tocado na bola ainda cinco minutos de jogo eu lembro que eu subi pra cabecear e me adotou e tirou assim, me rasgou e ali naquele momento na mesma hora eu vi que tinha sido uma lesão e naquele momento já bateu na minha cabeça também, olha o que tu tá fazendo olha o que tu tá olha o que tu tá vivendo em nenhum momento eu tinha questionado a Deus claro, eu fiquei chateado com essa lesão mas em nenhum momento eu questionei a Deus eu sabia que tudo aquilo que tava passando era consequência do que eu tava vivendo no mundo mas foi tão rápido porque na mesma hora no campo eu já bati já bateu esse mim, sabe já bateu esse pensamento e serviu de aprendizado e mostrou o quão quão é importante a gente tá alinhado com Deus quão é importante a gente tá vivendo nos caminhos do Senhor vivendo da vontade de Ele porque eu tava vivendo a vida totalmente errada e não adiantava nada eu eu vivia essa vida errada e fazer bons e viver longe dos caminhos do Senhor e ali me fez amadurecer me fez crescer bastante então somente agradecer a Deus por aquele por aquela lesão foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci a Deus porque isso me fez voltar novamente pros caminhos dEle e e Deus falou no meu coração tipo não adianta nada você querer ganhar o mundo e perder a sua alma perder o seu coração e aquilo realmente fez sentido pra mim porque não adiantava nada eu fazer golpe e sair fazendo besteira pro mundo sair vivendo uma vida de pecado uma vida de mentira porque alegria verdadeira somente pode dar que é Jesus e naquele momento eu vi que Deus queria me levantar mas não pra pra viver essa vida e sim pra honrar o nome dEle pra exaltar o nome dEle naquele mesmo momento eu fiz eu lembro que eu voltei fiz uns sete dias de jejum pedindo perdão a Deus por por sair dos caminhos dEle e Jesus pela sua graça e pela sua misericórdia me recebeu de braços abertos e hoje quando quando eu olho pra trás eu vejo um um Pedro que sempre foi de fato sempre teve uma vida com Deus mas por querer fazer as vontades do coração dEle ele se afastava dos caminhos de Deus e eu acabei me afastando a pessoa mais importante da minha vida que era Jesus que é Jesus e hoje sem dúvida sou uma nova criatura o Senhor me recebeu de braços abertos me libertou me curou me restaurou e e hoje eu tenho vivido coisas é inexplicáveis com Deus porque Deus ninguém pode explicar a Deus e depois de tudo que eu passei em momentos de queda em momentos que Deus me levantou que Deus me me abençoou com o bolso foi que não vale a pena a gente querer viver pela nossa vontade querer fazer o nosso desejo a vontade de Deus Ele é perfeita em nossas vidas e sem ela nós não somos nada amém e quando a gente está vivendo uma vida com Deus quando a gente busca a presença de Deus quando a gente busca viver a vontade dEle nenhuma circunstância é capaz de tirar a nossa paz a paz que Jesus nos dá não é como é que Deus dá não é como é que o mundo dá desculpa não é como é que o mundo dá e sim como é que Jesus dá é uma paz verdadeira uma paz completa uma paz que a gente pode estar no pior momento da nossa vida a gente pode estar passando pelo momento que a gente está acha que é o fim mas quando a gente está nos caminhos na direção dEle a gente tem uma paz que nos dá força uma paz que nos dá novo óleo e essa paz só pode vir dEle essa força só pode vir de Jesus e depois que eu comecei a buscar a Deus a minha vida mudou comecei a colocar a Deus como prioridade na minha vida comecei a colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço e Deus me abençoou me protegiu me deu livramentos mesmo sem eu saber e para a honra e glória de Deus hoje posso estar aqui contando do meu testemunho é e olho para trás e vejo que tudo que eu passei tudo que que eu sofri que eu ganhei tudo isso foi permissão de Deus para estar aqui nessa noite falando com vocês e não tem caminho melhor que esse que só existe o caminho que é Jesus e Deus sem dúvida é o dia mais feliz da minha vida porque estou aqui contando o meu testemunho pela primeira vez e pela primeira vez na minha vida eu eu consigo ver né Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus e Deus me usou escolheram a minha casa para ser o primeiro para ser mesmo sendo caçuda eu fui o primeiro a me converter a entregar minha vida a Jesus mas creio em nome de Jesus que Deus já preparou hoje para cada um na minha casa porque a palavra diz que você e sua casa serão salvos e Deus me levantou na minha casa como primeiro cristão eu creio que vai levantar todos o tempo dele porque há tempo para todas as coisas e você pode ser o alicerce da sua casa você pode ser o pilar você pode ser o primeiro Deus ele pode te levantar na sua casa para restaurar toda a sua família assim como ele vai fazer na minha como ele fez porque hoje eu já vejo mudança lá em casa eu já vejo uma paz que nunca teve antes uma paz que é uma paz que Deus dá é uma alegria que Deus dá lá em casa sabe e hoje eu percebo isso quanto Deus está presente na minha família quanto Deus está levantando a minha família e hoje eu estou aqui graças a ele graças ao amor que eles tiveram por mim graças a tudo que eles fizeram por mim e espero que Deus possa levantar você também nossa família para ser o primeiro espero que Deus possa te usar na sua casa e restaurar toda a sua família para terminar eu vou vou falar uma passagem que Deus tocou no meu coração de Jacó que enquanto Jacó fugia do seu irmão Ezaú ao domínio do deserto ele teve um sonho ele teve uma visão e viu os céus abertos nesse sonho ele viu os céus abertos e uma escada posta no céu e ele viu os anjos subindo e descendo sua escada então naquele momento Jacó parou e disse o Senhor está nesse lugar e eu não sabia é interessante que Deus sempre foi o Deus de Jacó Deus sempre teve uma aliança com Isaac com Abraão com Jacó e com toda a sua descendência mas Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus e depois daquele momento foi um momento especial particular e houve um toque em Jacó Jacó foi tocado pela glória do Senhor e ali a sua vida nunca mais foi a mesma Jacó fez a aliança com Deus e ele mudou completamente a história dele e eu quero dizer pra vocês que Deus tem uma aliança com você através de Cristo através de sangue e Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou pra você viver essa aliança mas você precisa tomar decisão você precisa fazer uma aliança com Deus e viver mediante essa fé viver mediante esse toque viver mediante a fé nessa experiência porque Deus ele transforma a vida transformou a minha como ele fez na minha vida ele pode fazer a vida de cada um de vocês e e Deus ele permaneça com você e espera por você essa noite amém amém e é isso espero que eu possa que Deus possa ter plantado uma semente no coração de cada um de vocês e dizer que vale a pena servir a esse Deus que é todo poderoso que muda vidas que transforma e ele me restaurou me recebeu de braços abertos para seguir os cabis dele e creio que ele pode fazer na vida de cada um de vocês amém 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 irmãos você pode dar uma salva de palmas pela vida dessa banda maravilhosa que vai tocar aqui agora amém irmãos você foi abençoado pela vida do Pedro amém ele falou sobre Jacó você sabe qual é a história de Jacó o nome dele era usurpador porque ele roubou a bênção que não era dele e sabe por que sabe por que quando ele teve aquele encontro com Deus lá no Vale ele falou assim me abençoa Jesus porque a primeira bênção tinha sido roubada irmão você não pode ouvir um testemunho desse você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou a Bíblia fala em João capítulo 1 verso 12 que Deus lhes deu o direito de serem filhos de Deus mas quem que tem o direito de ser filho de Deus Léo quem crê há os que creram Deus o direito de serem filhos enquanto você não crê enquanto você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você não vai ser um filho você não vai ser uma filha irmãos será que não é essa noite para que você receba a verdadeira bênção por muito tempo da sua vida você viveu escondido num pecado num vício um dia você esteve aqui na casa do pai um dia você esteve num lugar na mesa mas por uma decisão errada precipitada você escolheu viver o mundo um dia eu me acordei do evangelho como o Pedro falou aqui porque eu não sabia quem eu era e quando você não sabe o que você é o que as pessoas falam te define você toma uma mentira como verdade hoje você precisa tomar uma decisão por Jesus um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo irmãos ah é mas o mundo fala que existem muitos caminhos para Deus esses muitos caminhos para Deus vai ser um Deus como um juiz mas só existe um caminho que leva você a viver uma vida incrível com Deus e é Jesus João 14 6 ele falou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vai ao pai se não for por mim não tem como você ir a Deus se não for por Jesus cara hoje você precisa tomar decisão na sua vida como é que está aí a sua vida quem é você quando ninguém está te olhando não é sobre ter dinheiro não irmãos não é sobre jogar o time do Brasil não não é sobre jogar a seleção brasileira sabe onde o Pedro joga hoje na seleção celestial irmão ele joga no time de Jesus você quer entrar pro time de Jesus tem vaga pra você não só são 11 não tem vaga pra todo mundo agora você tem que tomar uma decisão irmãos o que tem roubado a tua paz é ansiedade é depressão você é um crente que não muda a vida de ninguém que só esquenta banco de igreja quando é que você vai tomar a posição de filho quando que você vai se levantar pra brilhar a luz de Cristo irmãos aquele que está na luz não está nas trevas talvez você seja um jovem você tem o sonho de ser um jogador como o Pedro teve é possível mas uma vez falando com um grande jogador ele fazendo o culto com os jogadores ele é eu estou tentando quebrar na galera que eles não podem buscar a Deus só pra jogar bem eles não podem só vir pro culto quando eles jogam bem aí eles vêm pro culto joga mal expulsa não vem mais no culto não condicione a sua busca por Deus busca a Deus por quem ele é não busque pra jogar bem pra ter um bom emprego pra ter um bom casamento busque Mateus 6.33 o Pedro falou aqui busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o que você precisa vai ser acrescentado agora você precisa crer nisso vamos ficar de pé vamos ficar de pé vamos lá vamos lá vamos lá